Bora voar! Bora voar com o Diego Maia! Minha gente, o foco de toda empresa, na minha visão simplista disso, o foco de toda empresa deve ser vender. Eu sei que tem a questão do entregar também, que é importante, mas aqui não é um papo de logística, aqui não é um papo de prestação de serviço, de fábrica, aqui é um papo de vendas, de vendedor para vendedor. Toda empresa precisa ter como foco o resultado. É nisso que eu acredito. O foco na venda, para a gente concluir. Falar com esse negócio de, ah, a gente vai inovar, sabe? Aí cria um projeto megalomaníaco, cheio de requer, sabe? Pô, a inovação é emitir mais nota fiscal no final do mês. Tá, eu sei que tem gente que ainda não emite, né? Mas aí é outra história, é vender mais, é ter mais negócio no final do mês, mais resultado. Isso é inovação. Então, toda vez que uma empresa pensar em inovação, lembra disso. Como é que eu faço para emitir mais nota? Prospecção é vida. Tenho que prospectar, de alguma forma. Mesmo que o meu trabalho não seja prospecção. Lembrando que divulgação é uma coisa e eu não posso misturar divulgação da minha loja, da minha empresa, do meu serviço com venda. Eu, se fosse você, pensaria sempre em parcerias. Seja com os porteiros, no caso da minha amiga ali, seja com outras empresas que têm o mesmo cliente como objetivo. Pegou a visão? Empresas que vendem para o mesmo cliente que você? Empresas e pessoas que vendem para o mesmo cliente? É isso, parceria. Abra seus horizontes para parceria. Uma outra regra esquecida de vendas, que é o follow-up. Lembra dos termos americanizados? O follow-up salva resultado. Não esquece disso. O cara pediu cotação e você não liga de volta, tem algum problema. Liga de volta. Mas liga. Se ele não atender, manda o zap. E na roda aqui do foco na venda, eu não posso esquecer de uma questão. A conveniência passou a ser o negócio de todos os negócios. Conveniência. Ser conveniente. Atender quando ele quiser, da forma que ele quiser, do jeitinho que ele quiser. Conveniência. Se eu sou inconveniente, ele vai me dar bloco no WhatsApp. Se eu sou inconveniente, ele não me procura mais. Conveniência também tem a ver com estar no lugar certo, na hora certa, quando ele precisar. Ou seja, atender ligação quando ele ligar. Minha gente, uma visão sem execução. Eu sempre disse, está nos meus conteúdos, sempre falei disso. A gente aqui me escuta há mó tempão e já me ouviu falar disso. Uma visão sem execução, sem colocar em prática. Terá sido o quê? Você chegar segunda-feira lá e tudo começar como era antes. Em outras palavras, colocar em prática aquilo que você viu aqui. Uma visão sem execução é alucinação. Esse cara aqui interpretou o Superman na primeira versão. E aí ele tem uma frase lá que eu achei surreal. Falei disso no programa de rádio dessa semana. Tá, eu sei que você pode ter ouvido pelo podcast também. É normal. Ele diz, eu acho que um herói é um indivíduo comum que encontra a força para perseverar e resistir apesar dos obstáculos esmagadores. São três argumentos. Ele fala de força. Força de vontade, força de crescimento, força para não desistir. Ele fala de perseverança. Ele fala de resistir quando os obstáculos chegarem. Mas só dá para a gente fazer isso se a gente busca com eteúdo, conhecimento, quando a gente coloca em prática o que aprende. Então grava essa frase e lembre dela. Um herói é um indivíduo comum que encontra a força para perseverar e resistir, mesmo quando surgem os obstáculos esmagadores. Tem muita gente que pergunta já há algum tempo por que em todos os eventos meus tem uma bexiga, um balão de gás. Porque existe aquele balão de festa que todo mundo bota para celebrar aniversário de filho. E aí aquele balão de festa não voa. Por isso que ele é um balão de gás aqui. Agora ele representa muito bem as situações da vida. Porque a nossa luta é para continuar voando. Mesmo quando a pressão atmosférica, o gás que está aqui dentro, o ar que está aqui dentro, termina. Acho que se a gente tem que ser como uma coisa, que a gente seja como a bexiga. A bexiga que está cheia de gás hélio. A bexiga que vai manter a gente lá no alto. Mesmo quando todo mundo estiver pressionando a gente para cair, sabe? Então quando você lembrar, se sentir desmotivado, se sentir triste, querendo jogar tudo para o alto, não é assim que acontece com a gente muitas vezes? Quando isso acontecer, lembra dessa bexiga. Que todo mundo torce para que ela caia. Mas só você pode manter ela no alto da mesma forma que eu faço com os meus eventos, com os meus cenários. Ela está sempre presente para a gente lembrar disso. A gente pode se manter no alto. Mesmo quando todo mundo diz não. Achei genial estar com você. Eu torço para que essas ideias reverberem no seu coração, sobretudo no seu trabalho. Bora voar com Diego Maia.